Salve, salve galera aí ó, nessa quarta-feira aí ó, Tamo junto, Renatão aí mostrando a pombada agora na noitinha pra galera aí ó, Os pomo tudo preso, antes disso aí quero tá mandando um salve aí pra galera toda do canal aí ó, Tá ok? Um abraço pra todo mundo aí ó, nosso amigão aí, Jorge Mário de Olinda, lá de Pernambuco, Olinda Pernambuco, salve salve aí ó, esteve aqui em casa hoje, fizeram uma visita pra mim aí, Tá ok? Vieram aqui em casa, tiram as fotos, olha no videozinho que eu vou mostrar agora aí, Hoje esteve aqui em casa aqui, levou um casal de pombo meu, lá pra onde ele mora, Veja o vídeo aí agora, agora, agora pra vocês verem aí ó, E aí Tchau, 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 tchau. Vira o vídeo aí, é esse rapazão aí, a amizade boa aí ó, Esteve aqui em casa hoje, veio de longe pra fazer uma visita pra nós aí, Vamos lá dentro ver a pombada agora, Olha a pombada aí galera, olha a pombada aí galera, nessa noitinha aí ó, Olha a pombada aí, toda no chão aí ó, tá mostrando a pombada aí ó, Olha a Valadares aí, a Valadares aí ó, Anilha 2019, tá dando pra ver lá ó, Vira aí né galera, bonitona né, femona, foi solta hoje lá em Brumadinho também, Essa aí já é profissional aqui de casa aqui ó, voou 355 km, rota errada, Governador Valadares, foi solta pelo nosso amigo Cristiano, Cristiano aqui do bairro aqui ó, salve, salve aí Cristiano, Tá assistindo esse vídeo agorinha aí ó, E eu creio que a pombada aqui tá meio com fome também, tá gente? Olha meu barradinho aí, pigaço, grãozinho, a femona agora veio pro pombau aqui, Tá toda esponjada aí ó, cancelei a choca dela, vocês comem na muda de pena, Não vamos mexer com choca, olha a bichona aí, femona aí ó, De volta ao pombau aqui pra ser filmada diariamente aí ó, Tá conosco aí ó, olha que fêmea aí ó, doida demais gente, femona aí ó, É fêmea aí ó, já chocou aqui em casa uma vez já ó, Olha que bruta de fêmea aí ó, Ela é tipo meio barrada puxando pro lado de ardósia, Olha a cabeça da bicha, De lado, Parece um machão, não é? É fêmea, femona, O pessoal pediu aí pra mostrar o preto e branco, O preto e branco uma gotada ele aí ó, A pedido da galera aí ó, Cadê aqui o preto e branco bonito que parece um pombo de porcelana, Aí ele aí ó, Mostrando aí ó, Pra galera agora aí ó, Estender a lâmpada aqui pra clarear mais, Bem nítido aí tá galera, Segue o vídeo, Segue o vídeo, Vamos em outro, Vamos em outro, Vamos tocar na pombada aí ó, Embarradinho aí ó, Vamos lá Nioto macho 2016, Esse encontro aqui ó, Olha que machão bonito aí ó, 2016 aí ó, Segue o vídeo aí galera, Renatão aí mostrando a pombada na noitinha, Vamos partir pra outra, Temажista lá noitinha lá, Tchau tchau ó, Tchau tchau, Portullin Tchauodr Tchau 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 Vira aí né pessoal, é a pombada toda aí, ó, no pombal aí, ó, que vocês podem ver aí, ó. Quero ver o macho da ceguinha, pedir aí pra ver o macho da ceguinha aí, ó. Tchau. 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 Vira aí né galera, vira aí na... Vamos procurar que é bronze ali embaixo aqui, ó. Mostrando a bombada pra galera agora na noitinha aí Renatão divulgando a bombada aí, mostrando a bombada pra galera aí no chão Olha a bombada toda aí pessoal, olha a bombada toda aí Olha a bombada toda no chão aí Renatão aí mostrando a bombada agora na noite aí Salve, salve pra galera toda do canal aí Vira aí né pessoal, a bombada agora na noitinha aí O meu bando todo no chão aí, nos puleiros Só se posicionando aí Amanhã é dia hein, amanhã é dia o sol dessa bombada aí Olha a bombada, olha a bombada Só pra dar uma garibada pra galera mesmo hein Então vira aí né pessoal, pra não deixar faltar um videozinho aí na caída da noite aí Viam filmado nos pombos bonitos aí pra tá mostrando pra galera toda aí, tá ok? Um abraço aí, boa noite pra todo mundo aí Salve, salve, salve pra galera toda, salve, salve pro Pete de Nova Lima aí ó Isaías de Betim, meu amigo Everton que tá nos Estados Unidos aí Salve, salve, Everton Tamo junto meu jovem, a bombada toda aí ó Mandando um salve pra todo mundo aí ó Um salve pro meu amigão Alexandre lá de Birité Nossa amigão Alexandrão aí ó A bombada aí Alexandre Tá todo mundo de boa aí ó E é isso aí galera, vou ficando por aqui com mais um video Um abraço aí, um salve aí pro meu amigo Jorge Mário de Olinda Lá de Olinda, Pernambuco Salve, salve pra você aí Jorge Um abraço meu jovem Boa noite pra todo mundo aí ó Um abraço, um abraço, um abraço